Os casos de chikungunya registrados com transmissão local fizeram a vigilância sanitária intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti. Com a circulação do vírus da febre chikungunya e a transmissão local da doença na cidade, os órgãos de saúde estão em alerta. Isso realmente nos coloca em situação de alerta porque a doença realmente pode se reproduzir dentro da capital, consequentemente nós temos que intensificar a questão do controle vetorial. É importante ficar atento aos sintomas da febre chikungunya, febre alta, dores nas articulações e no músculo, dores de cabeça e manchas vermelhas na pele. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, só neste mês, quatro casos de chikungunya foram confirmados. Todas as pessoas infectadas são da mesma família, moram em casas próximas aqui no Dom Pedro. O Ministério da Saúde já foi notificado. As três mulheres e um homem com idade entre 48 e 72 anos estão em observação médica e passam bem. Cerca de 650 casas no Dom Pedro, na zona centro-oeste, foram detetizadas e a população orientada. Essa ação está sendo realizada nessa área. Também nós já fizemos um bloqueio mecânico, onde as equipes passaram visitando a casa dos moradores, orientando, pesquisando o foco de mosquito, eliminando, fazendo tratamento focal. Em uma distância de 500 metros das casas, o fumacê passava para eliminar a suspeita de criadouros do mosquito. A população já sabe o que deve ser feito. Não deixando água acumulada, essas coisas assim, garrafas. Geralmente não deixo água em pneus, garrafas emborcadas, baldes e vasos de planta, de flores. As academias de Manaus estão sendo fiscalizadas este mês. Uma delas foi interditada por falta de alvará de funcionamento. Portas fechadas. A fiscalização do Conselho Regional de Educação Física e do PROCON foi feita em várias zonas da cidade. Essa academia, no Tancredo Neves, já tinha sido notificada outras duas vezes pelo órgão. A última, em março deste ano. Apesar disso, não houve adequações. Nós já estamos lacrando para que eles compareçam ao Conselho, apresentando os profissionais e der prosseguimento no processo de registro deles. Um dos proprietários da academia tentou justificar as irregularidades. O paciente nós já tínhamos sido notificado, nós já tínhamos mandado um representante legal lá, no CREF já, aí ele falou que já estava tudo ok, nós estávamos só à mercê dele. Por segurança, em atenção à saúde dos consumidores que aqui frequentam a academia, ela vai ser interditada junto com o órgão do conselho. A academia tem o prazo de 10 dias para se adequar. Até lá, vai continuar interditada. Foi preso em Lábrea ontem à noite, Daniel Gonçalves Ribeiro, suspeito de causar o incêndio em uma agência bancária do município. Ele é servidor do banco e tinha acesso a muitas senhas. Na semana passada teria feito uma transferência de 600 mil reais e por isso colocou fogo no prédio para simular o incêndio. Ele foi preso e a polícia encontrou na casa dele 200 mil reais. O servidor confessou o crime e vai responder por incêndio criminoso e roubo majorado. Sete pessoas ficaram feridas hoje depois de um acidente envolvendo duas embarcações no Rio Negro. Os detalhes com o repórter Amaral Augusto. Pois é, Marcela, o acidente foi pela manhã e envolveu duas embarcações. O barco de uma cooperativa e uma lancha escolar nas proximidades da comunidade Livramento, na região do Baixo Rio Negro. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas. Três delas crianças que estavam no barco da cooperativa e foram levadas para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste da capital. Outros quatro ocupantes da lancha escolar também ficaram feridos e receberam cuidados médicos no serviço de pronto atendimento da Compensa Zona Oeste da capital amazonense. É interessante a gente falar sobre as causas desse acidente, que deverão ser investigadas, claro, pela marinha. Mas segundo o condutor da embarcação da cooperativa, a lancha escolar estava em alta velocidade e fez uma manobra imprudente, o que causou o acidente. Ainda no domingo, outras sete pessoas ficaram feridas na região do Tarumã-Açu, bem perto da comunidade Livramento, durante a explosão de uma lancha. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Você confere agora a previsão do tempo para amanhã. Em Manaus, a quarta-feira vai ser de tempo nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em Tefé, Coari e Parintins, amanhã vai ser de tempo nublado, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Depois do intervalo Força-Tarefa quer restabelecer a segurança em Manaus. E ainda, pesquisa coloca a capital como a menos sedentária do país. Será? A gente mostra já já. Força-Tarefa quer restabelecer a segurança em Manaus. Legenda por Sônia Ruberti